Bem-vindos ao Voodooog Nerd. Pessoal, chegou o Natal e a gente não poderia deixar de passar aqui pra dar um oi nessa data tão especial. E agradecer todo mundo que esse ano se inscreveu aqui no canal, no Instagram, no Facebook, a galera lá das lives que deu apoio pra gente quase todos os dias, né? A galera do canal que curtiu, comentou, trocou ideia com a gente aí. Então muito obrigado pra galera toda aí. E o canal começou esse ano e é assim impressionante de ver o carinho de vocês com a gente. E realmente isso é muito motivador e é o que faz o projeto do Voodooog Nerd ser tão divertido. E é justamente esse carinho que a gente recebe de vocês que a gente queria ver multiplicado por aí. Então a gente tem algumas propostas pra vocês agora nesse Natal. Uma boa ideia pra esse Natal é pegar o teu celular, escolher alguém que foi super importante pra ti em 2018, manda uma mensagem, seja de agradecimento, de carinho, seja um oi, um emoji, manda alguma coisa, mostra pra essa pessoa que ela é importante. Ou outra ideia também pode ser ajudar alguém que tá precisando, seja com algum alimento, seja algum orfanato, seja alguma ONG de animais. Pensa em alguém que tá precisando bastante e mesmo que seja pequena ajuda, né? Acho que qualquer ajuda faz a diferença. É, uma outra ideia é, claro, dar um pouco mais de atenção pra aquela pessoa super querida, pensar um pouco nela, dar um pouco mais de atenção a partir de agora, não só no Natal também, né? E uma ideia também é tentar, a partir de agora, fazer sempre uma boa ação por dia, por que não, né? Não precisa ser uma ação fazendo estradalhaço nem nada, fazer aquela ação ali que o coração da pessoa tá dizendo, ah, faz aquilo ali que vai ser legal. E às vezes essa correria do dia a dia acaba fazendo a gente esquecer de coisas bem simples e que fazem a diferença. E realmente, assim, quando tu para pra ter uma boa ação, ajudar alguém ou, sei lá, mandar uma mensagem pra alguém que tu gosta muito, depois dá uma sensação boa, acho que a gente realmente retoma a parte importante da gente mesmo. Como a gente só vive uma vez, é importante aproveitar ao máximo a vida, né? Claro, com responsabilidade e muita alegria, né? A gente sabe que nem todos os dias são totalmente alegres e felizes, mas é importante a gente aprender até com os momentos mais difíceis e tentar fazer cada vez melhor e viver cada vez melhor daqui pra frente, né? E o grande desejo do Bulldog Nerd pra todos vocês é que vocês sejam muito felizes. E não só no Natal, não só no Ano Novo, não só em aniversários, mas todos os dias. Que a gente consiga valorizar muito as coisas boas que a gente tem e não só desejar aquilo que a gente não tem. E, como uma forma de agradecimento do Bulldog Nerd pra vocês, a gente vai fazer um sorteio no dia 1º de janeiro. Bom, e pra saber tudo sobre esse sorteio, vocês vão ter que participar da nossa live especial de Natal no dia 25 de dezembro, às 19h30, na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook. Ou assistir o nosso vídeo sobre esse sorteio que vai ao ar nessa semana aqui no canal do YouTube, né? Lá a gente vai explicar direitinho as regras do sorteio, o que é que vai ser sorteado, tudo vai ser explicado lá. E nesse clima de Natal, eu quero saber o seguinte, dá uma dica aí de alguns filmes de Natal que tu costuma gostar e assistir. Eu sei, obviamente, mas a gente quer dividir com vocês, sei lá, alguma coisa que vem na cabeça agora. Diz aí. Tá, eu já tenho os meus filmes clássicos de Natal que eu gosto de assistir pelo menos um ou dois deles todo Natal, né? Esqueceram de mim, um e dois pra mim são os maiores clássicos de Natal. A gente sempre gosta de assistir todo ano na época de Natal. Herói de Brinquedo, eu também acho um filme clássico com Schwarzenegger ali. Acho sensacional esse filme. E o Crônicas de Natal que saiu esse ano no Netflix é uma dica recente. Inclusive a gente fez análise aqui no canal, né? Tá, e deixa eu pensar agora nos meus. Eu gosto muito de um Natal brilhante, o Grinch e Férias Frustradas de Natal. Não que esse seja um ranking fixo e definitivo dos melhores filmes de Natal. Mas pelo menos foi o que veio na nossa cabeça de filmes que a gente gosta e é uma dica aí pra vocês assistirem também. Bom, então a gente queria desejar pra vocês um feliz Natal, cheio de alegria, paz, felicidade, momentos com as pessoas queridas de vocês, né? Ho, ho, ho! E até a próxima!